Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago pra vocês hoje este espetáculo, esse colírio para os olhos de bico de crochê. Gente, eu simplesmente me encantei com o resultado do trabalho. E é muito gostoso quando eu vou fazendo e vou me encantando, porque aí fica mais gostoso ainda de passar aula, porque aquilo vai enchendo os meus olhos, gente. Já na amostra, eu tive as coisas, falei, vai ficar lindo, porque a amostra eu fiz em uma cor só. Aqui eu já passei pra duas, que era da onde eu tirei a ideia, né? Tava em duas cores, eu falei, eu vou fazer em duas cores também. Mas, gente, esse aqui, num determinado lugar do vídeo, eu falei, esse aqui parece o bico que tem mágica. Por quê? Conforme nós começamos este pedaço aqui, ele fica tudo, parece que tudo fechadinho, parece que vai ficar feio. Até eu tava com medo, porque na amostra tinha ficado, aí aqui na linha que eu queria não tava ficando. Eu falei, ai, 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 ai. Mas eu toquei pra frente. E olha como mudou, e vocês vão ver como daqui pra cá ele faz, gente, ele muda totalmente o comportamento do crochê. Por isso, gente, que é muito, muito, muito importante, quando nós estamos fazendo alguma coisa pela primeira vez, fazer uma amostra. Porque a amostra, ela vai dando a direção pra gente que vai dar certo. E outra, a gente não desanima aqui. Por exemplo, eu falo assim, gente, eu acho que não vai ficar bom, mas fui fazendo, né? Aí, cheguei nesse resultado aqui. Gente, tô totalmente apaixonada por esse bico de crochê. Espero passar isso pra vocês também. Agora, eu tenho uma boa notícia pra dar. Ele é fácil de fazer. Ele é super fácil de fazer, não tem nenhum tipo de complicação aqui na execução, ele não é para iniciante, iniciante, iniciante. Mas se você já domina os pontos, já consegue fazer, não se assuste com o tamanho, porque ele é fácil de fazer. A única coisa que tem é o ponto alto normal, aqui vai ter que prender na correntinha, mas é um ponto aranha, e aqui o ponto alto duplo. E o picôzinho, né? Mas o resto, gente, podem fazer sem medo, que eu tenho certeza que a maioria vai conseguir, e as poucas que não conseguiram. Se tentar de novo, vai conseguir, ok? Vamos, então, pra nossa aula, gente? Tô ansiosa pra saber a opinião de vocês. Tchau, tchau. Vamos iniciar o nosso trabalho? Eu vou trabalhar com a linha Brisa em duas cores, já vou explicar onde que vai entrar a troca de cor aqui. A linha Brisa, ela é acrílica e tem o tex de 200. Pra essa linha, eu vou trabalhar com a agulha de 1,5, mas você pode escolher a linha de sua preferência. Eu gosto da Cléa 5, eu gosto da Tropifil, fica muito a critério de cada um a escolha da linha, ok? As duas cores, elas vão ser usadas assim, no caseado e nessa última carreira vai ser uma cor, a cor de contraste que eu vou fazer em amarelo. O miolo eu vou fazer branco. Então, vamos raciocinar primeiro o lado do caseado pra que ele fique prontinho aqui pra essa carreira cair do lado do direito, ok? Então, é assim, eu preciso deixar a linha de contraste, pra não ficar cortando linha, eu já vou deixar ela preparada aqui. Então, eu preciso que ela saia do lado do direito. Então, o caseado, quem quiser casear o pano inteiro, vai deixar, vai começar pelo lado mais estreito, desce tudo, vira, sobe tudo e vai colocar o alfinetinho aqui. Porque quando for usá-lo novamente, a cor amarela, ela já vai estar do lado certo, ok? Então, vamos primeiro resolver o amarelo e depois eu já explico pra vocês a entrada da linha branca, pra você deixar a última carreira também do lado do direito. Então, vamos pegar o nosso pano. E eu vou mostrar pra vocês como que é o início do caseado. Independente se você for casear o pano inteiro ou apenas de um lado só, como eu faço aqui na aula, ok? Mas quando eu coloco o pano pra venda, né, que é o material que eu faço aqui, depois eu ajunto uma quantidade e vendo. Mas aí eu faço caseado, eu completo caseado em todos os lados, tá? Mas o começo, ele vai ser sempre desta forma aqui. Pego aqui no cantinho, duas correntinhas, furo o pano com a agulha e passo a linha por dentro. Isso vai ajudar o meu primeiro quadradinho a ficar bem desenhado aqui no canto. e ele já conta, então, como primeiro quadradinho aqui, ok? E aí vai de duas em duas correntinhas, colocando a quantidade correta que é necessário pra vocês fazerem o bico de crochê, ok? O meu pano, ele tem quarenta e sete centímetros e com a linha brisa eu consigo colocar cinquenta e três caseadinhos aqui. Porque aí eu apertei um pouquinho o ponto e eu consegui colocar cinquenta e três. Como que eu usei é... Usei não. Como que eu dividi o caseado de forma que ele fique assim, olha, uniforme. Eu uso a dica número seis. A dica número seis ela ensina a gente a dividir o pano em espaços pequenos, tá? E a nossa conta fica bem mais fácil, gente. É muito mais fácil eu contar. Por exemplo, olha, um, dois, três a conta que eu fiz aqui precisa ter seis. Um, dois, três, quatro aqui vem o quinto e o sexto eu vou colocá-lo aqui, olha preso no canto igual ao começo. Então, o nosso contar o nosso dividir ele fica muito mais fácil com a dica número seis. Ela aparece no topo da tela e aparece também na descrição do vídeo. Aqui, gente, dá umas duas correntinhas só pro 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 alfinete não atrapalhar a gente aqui e a minha parte do amarelo ela já está pronta. Então, olha, eu fiz eu, né, fiz do lado do avesso e quem quem fez o lado inteiro vai ficar aqui e eu também estou aqui. Tá bom? É uma questão só do que cada um quer fazer de caseado no começo. Então, vamos lá. Agora vem a linha branca. A linha branca vocês estão vendo que aqui forma uma florzinha, certo? Essa carreira eu quero do lado do direito pra ela ficar mais vistosa. Então, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito. a minha primeira carreira na cor de contraste ela vai ser na cor branca, perdão, na cor de base, mas ela vai ser iniciada também pelo lado do direito. Só reforçando que aqui no meu eu pus 53, se o seu pano é entre 40 e 1, 42 centímetros, você pode colocar 40, tá? Se precisar colocar 42 é só aumentar a argolinha no canto, mas isso depois no final eu explico bem detalhado como que a gente faz a divisão. A troca de linha deixa sempre um bom pedaço que pra arrematar fica melhor. Então, vamos lá. Se você fez 40 ou 53 é só a gente começar tudo igual. Vamos lá. Um pontinho baixo aqui e eu vou começar o pano com 5 argolinhas e a linha amarela veio junto a danada. Vamos puxar ela aqui eu só quero a branca. 1, 2, 3, 4 correntinhas ponto baixo 1, 2, 3, 4 correntinhas ponto baixo formei a segunda argolinha 1, 1, 2, 3, 4, ponto baixo terceira argolinha 1, 2, 3, 4, ponto baixo quarta argolinha e 1, 2, 3, 4, ponto baixo quinta argolinha. tá feito aqui 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntinhas pulo este e venho pra este e vou colocar aqui 3 pontos altos 1, 2, e 3. 3 correntinhas e mais 3 pontos aqui tá? Então, vai ser um leque que tá dividido em 2 caseados tá bom? 1, 2, 3 correntinhas pulo aqui e pego aqui. A partir daqui começa a repetição. nós vamos fazer agora 9 argolinhas sempre com 4 correntinhas 3, 4 e o ponto baixo no ponto de caseado. Ok? Vamos fazer 9 e aí eu retorno explicando como que fica até o final da carreira. Conferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 1, 2, 3, pula aqui e agora repete. Vai fazer os 3 pontos altos neste caseado, 3 correntinhas e faz os outros 3 pontos aqui. Tá? Esse é o detalhe só de atenção. Aí vai fazer as 9 argolinhas e lá no final nós temos que terminar com 5. Eu vou fazer a minha e nós vamos conferir juntos porque essa carreira é fundamental para o trabalho dar certo. Ok? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Ponto alto, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolinhas. Ponto alto, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto alto, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto alto, ponto alto. 1, 2, 3, 4, e a quinta argolinha está aqui igual o nosso começo. Ok? Com 5 argolinhas que tinha no começo, agora tem também 5 argolinhas aqui no final. E essa argolinha, prendam aqui na correntinha pra ela ficar bem desenhadinha. Aqui, nós vamos fazer o canto em argolinhas, mas eu quero que ele fique retinho. Então, faz 3 correntinhas, mas eu tô brigando com a linha hoje, gente. 1, 2, 3, vira o trabalho e vai fazer o seguinte. Esqueci de falar pra vocês que a amostra aqui, ela vai servir apenas como referência, porque eu mudei essa contagem aqui pra dar certo nos panos menores, né? Então, eu tive que mudar, mas eu posso mostrar o desenho, conforme eu for fazendo, eu posso mostrar o desenho, mas a contagem é a que eu vou fazer aqui. Bom, então, eu subi as 3 correntinhas, pus um pontinho baixo aqui, depois vocês vão ver o porquê desse ladinho aqui. E agora, aqui no canto, eu vou ficar com 4 argolinhas. 1, 2, 3, e aqui a quarta argolinha. Certo? Agora, eu vou fazer, vocês estão vendo que eu vou fazer aqui, esse dentinho eu já eliminei porque eu não tinha gostado, eu vou fazer aqui e abrir um leque no meio. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e 3 pontos altos aqui. Escapou. 2 correntinhas e faço o lequinho aqui no meio. Pode fazer de 3 pontos altos, vai parecer que vai ficar tudo engrovinhado, mas ele vai abrir, 3 correntinhas aqui no meio, e mais 3 pontos altos aqui. Pode ter certeza que vai ficar bom, ok? 2 correntinhas perdão, e preenche esses 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui agora e vou fazer as minhas argolinhas. Tá? então aqui ficou bem cheinho, mas se vocês olharem, já na próxima ele já vai formar o desenho. O que que eu faço agora? Eu quero fazer mais um leque pra não ficar dúvidas. Eu faço todas as argolinhas, que vai diminuir. Eu peguei no meio dessa, agora eu fico com 1, 2, sempre pegando no meio da argolinha de baixo, 4 correntinhas, 3, 1, 2, 3, 4, 4 argolinhas, 5, 6, 7, e 8, tá? 8 argolinhas aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu refaço esses 3 pontos altos aqui. 2 correntinhas e coloco um lequinho de 3 aqui, completo, que são 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ok? 2 correntinhas e venho aqui. Preenchendo os 3 pontos altos e vai assim até o final. No final, eu volto pra mostrar como faz o acabamento pro nosso trabalho ficar com as argolinhas retas no final. Ok? Vamos conferir? Aqui, então, eu abri o lequinho e fiz os pontos. Vamos no outro, abri o lequinho completo no meio e fiz aqui, aqui também e aqui também. No canto, nessa primeira carreira só, eu fiz as 3 argolinhas e a quarta normalmente eu pegaria aqui, certo? Eu vou pedir pra vocês prenderem aqui no ponto baixo. pra que ela equilibre e daqui pra cima ela vai ficar igual. Tá bom? Então, só nesse vocês empurrem um pouquinho mais. Se precisar, pode dar uma correntinha a mais, mas eu acredito que não seja necessário. Agora, vai fazer sempre igual no canto. três correntinhas, vira o trabalho e essas três correntinhas vai fazer a mesma função da outra que eu ainda não mostrei pra vocês qual que vai ser. No final da carreira que vocês vão ver. E agora, começa de novo. Um, dois, três, quatro, faz a primeira argolinha. Um, dois, três, quatro, a segunda e um, dois, três, quatro, a terceira. Um, dois, três. Primeira coisa, esses três pontos altos aqui já podem ser trabalhados direto e duas correntinhas e mais estes três pontos altos aqui. Ele vai fazer um desenho lateral, ok? Ele vai abrir aqui de dois e aqui de dois também. Aqui, nós vamos colocar seis correntinhas, que é o começo dessa aranha interna aqui, ó. Então, vamos lá. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, gente, sete, número ímpar, sete, perdão, que lá eu tinha posto cinco. Então, aqui nós vamos colocar sete e aqui, olha, vai fazer a mesma coisa. Trabalha os três pontos altos as duas correntinhas e os outros três pontos altos aqui. Ok? Olha, olha como abriu o desenho já. Por isso que eu falei, dá a impressão que ia ficar tudo esquisito, não vai ficar, vai ficar legal. um, dois, três, e agora a gente vai tecer as três, as próximas argolinhas que são no total de sete, tá? Então, é só fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, sete correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Só isso nesta carreira. Aqui, olha, vamos conferir antes de eu mostrar o canto? Então, todos com a alça maior aqui pra fazer o desenho. Aqui no final, olha como é que nós vamos fazer. Fiz duas argolinhas e três. Lembra do apoio que eu pus aqui? Esse apoio ajuda a ficar reto. eu ponho quatro correntinhas aqui e prendo naquele apoio de correntinha. E olha o que acontece agora. Uma, duas, três, eu viro pra cá e vou de novo fazer o apoio. Ou seja, eu vou mantendo a quantidade de argolinhas na quantidade certa e o meu canto lateral aqui ele vai ficando reto. Então, eu prendi, eu fiz três argolinhas, prendi naquelas quatro e agora eu já tenho apoio para a próxima carreira, continuo o meu trabalho. Eu vou fazer de novo, se alguém nunca viu esse acabamento, tá? Eu já uso já um bom tempo. Aliás, a primeira aula do YouTube eu dei de ponto redinha, gente. Olha, prendo aqui, um, dois, três e tô pronta pra começar a próxima carreira. Ok? Vamos continuar? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixa o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos 4 Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixa o like e acione o sininho. Muito obrigada! Continuando, agora é só fazer a argolinha, 1, 2, 3, 4, vai fazer aqui, 1, 2, 3, 4, mais uma e 1, 2, 3, 4, a última. Ok? E aqui, olha que belezinha. Então, vamos para a próxima parte aqui do trabalho. Três correntinhas, aqui, gente, não precisa nem pensar por algumas carreiras, tá? Nós vamos fazer os três pontos altos, nós vamos separá-los com duas correntinhas e fazer os próximos três pontos altos. Aqui, vai começar uma aranha, mas ela tem assim, um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, nós colocamos sete pontos, sete correntinhas aqui. Eu vou fazer três correntinhas, pula duas e vou fazer três pontos baixos aqui, olha. Um, dois, e três. Ela vai dar o formato da aranha, mas um pouquinho diferente. Aí, vai de novo. Um, dois, três, vem aqui e faz os três pontos altos. Dois, e três. Duas correntinhas. Eu vou fazer agora as argolinhas e quero fazer mais um leque aqui com vocês, aqui da parte da aranha, pra, se alguém não entendeu direito aqui, agora vai fazer junto comigo de novo, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, e vai fazer as argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Tá? Tá? Olha como tá ficando aqui e aqui. Então, vamos lá. Um. Opa. Um, dois, três. Aqui a gente já sabe como é. Um. Um, dois. Agora, vou aumentar aqui um pouquinho. Um, dois, três. Eu venho aqui, pulo um, uma, duas e vou fazer os três pontos do meio. Por isso que eu falei fazer número ímpar. Que aí ficou dois aqui, dois aqui, três no meio. Ok? Olha, três pontinhos baixos. Aí, um, dois, três. E retorna fazendo aqui. Tá bom? Por isso que eu classifiquei esse bico como fácil. É só prestar atenção nos detalhes. Ele tem bastante carreira, mas vocês vão ver que é super gostoso de fazer. Chegando aqui no canto, tá? Olha, todas as aranhinhas já apoiadas. Olha, vamos reforçar aqui até tirar todas as dúvidas. Faz quatro aqui. E aonde eu vou apoiar? Naquelas três correntinhas que eu deixei de apoio aqui, ó. Aí, eu subo três de novo. Viro o trabalho. Apoio aqui no canto, deixo ele quietinho aí. E começo o meu trabalho de argolinha de novo. Tá? Aqui agora nós estamos com duas. Uma, duas, três. Aqui, até completar sete, um, dois, três, quatro, essa aqui é a quinta carreira. Vai fazer desse jeito aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas. E os três pontos altos aqui. Então, nesse formato aqui na lateral, ainda faltam duas carreiras. Agora, nós vamos fazer mais uma pernoca da aranha. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ela abrir, ó. Senão, não vai abrir. Quantas eu vou fazer aqui? Cinco pontos baixos. Pega um na correntinha. Refaz esses três aqui. Ficamos com quatro. E pega mais um na correntinha. Então, aqui eu tenho cinco pontos baixos. E cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui. Um. Dois. E três. Aí, vai de novo. Um. Dois. E três. Aí, faz as argolinhas. Aqui, dependendo do crochê de vocês, se precisar, também pode abrir pra quatro correntinhas, tá? Depende muito de como está ficando no crochê de vocês. O meu, por enquanto, tá ficando bom com três. Mas, se eu achar que tá ficando muito, assim, né, esticado, eu posso abrir pra quatro também. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Duas argolinhas. Três. Um, dois, três, quatro. Quarta argolinha. E um, dois, três, quatro. Quinta argolinha. Ok? Um, dois, três. Vamos fazer de novo. Os três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. E cinco pontos baixos. Um na correntinha. Dois. Opa. Três. É ponto baixo em cima de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E continua o trabalho aqui. Ok? Facinho, né? Um, dois, três, cinco correntinhas. No canto. Prendo no apoio. Um, dois, três, vira. E prende aqui. Olha que lindo que vai ficando, gente. Perfeito. Um, dois, três e quatro. Argolinha. Um, dois, três e quatro. Argolinha. Uma, duas, três. Esta aqui é a sexta carreira daqui. Então, essa e mais uma. E a gente já vai começar os acabamentos do trabalho. Duas correntinhas e vem aqui. Agora, ele vai voltar aqui para três pontos baixos. Porém, eu vou fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui, pulo o primeiro e vou fazer os três do meio. Um, dois e três. Ok? Olha aqui, ó. Eu falei pra vocês, é uma aranhinha, mas ela tem um formato um pouco diferente na montagem, tá? Porque eu tenho que a preparar aqui depois, vocês vão ver que vai abrir para a flor superior. Aí, de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas e três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três. Trabalha as argolinhas agora. E aqui, gente, é só repetir. Coloca sete argolinhas aqui, perdão, sete correntinhas e faz, olha, os três pontos baixos aqui do meio. A próxima, que vai ser a última nesse formato aqui, ela vai abrir aqui para a florzinha superior, ok? Coloquei aqui na mesa pra vocês verem, ok? Aqui é que vai agora dar a definição do desenho final que vai abrir para a flor superior. Mas ela fica desta forma aqui, ok? Aqui eu já virei, né? Eu apoiei essa argolinha aqui no apoio. Aqui eu faço as três correntinhas e prendo aqui. Uma, duas, três. Uma argolinha. Aí, vamos lá. Uma, duas, três. E a gente já começa a se despedir desse formato aqui, que é a última carreira que nós estamos fazendo. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui. Na próxima, já vai mudar. O que que nós vamos fazer agora? Aqui tem sete. O meio é a quarta correntinha. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui na quarta correntinha, um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto aqui, olha. De novo, três correntinhas, venho aqui e coloco o último ponto baixo no meio dos três da carreira anterior. Então, olha como ele abre, ok? Eu só tô achando que três aqui tá pouco. Aqui nós vamos colocar cinco, viu? Senão, ele não vai virar aqui e não vai deixar certo esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora sim. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na quarta correntinha. E vou fazer um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto. Ou seja, eu fiz um lequinho vazio. Um lequinho aberto, como vocês quiserem. Olha como já muda o desenho. O que pareceu que tava assim, olha como ele abriu. Tá bom? Tem trabalhos que nós precisamos esperar a próxima carreira. Por isso que eu sempre recomendo fazer uma amostra, né? Um, dois, três. E vem aqui. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Vem pra cá. Vamos fazer mais um pra não ter dúvidas? Uma argolinha. Um, dois, três, quatro. Duas argolinhas. Um, dois, três, quatro. Três argolinhas. Estamos chegando no final, hein? Uma, duas, três. Lembrando que se você achar que ele tá muito... Tá ficando muito espichado, pode abrir pra quatro, tá? Depende muito do crochê de cada um. Um, dois. Vem aqui. Um. Dois. E três. Uma, duas, três. Vem aqui na quarta correntinha. Um, dois, três. Dois. Fecha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E fecha aqui com um ponto baixo. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. E olha aqui, ó. Ponto alto. Um, dois, três. Ponto alto. E um, dois, três. Vem pra cá. Ok? Olha como já é outro trabalho. Só por esse trabalho aqui de puxar o lequinho vazio aqui. Bora até o final? Nessa carreira, antes de começar a próxima, é bom olhar se vocês abriram o lequinho solto aqui, o lequinho vazio, perdão, em todos, viu? Já pensou se descobre que o primeiro ou o segundo aqui não abriu? Aí tem que desmanchar tudo. Aqui na ponta, agora, tá diminuindo bem as argolinhas, tá? Então, ela vem aqui, uma. Um, dois, três, quatro. Segura no apoio aqui. Um, dois, três. Vira. 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 Um, dois, três, quatro. E fica, por enquanto, apenas uma argolinha e esse apoio, tá? Aqui já começa a modificação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesta aqui, um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, aqui, eu tenho que diminuir um ponto de cada lado. Dois, mais dois aqui e mais dois aqui. Ok? Aqui também vai passar pra quatro. Um, dois, três e quatro. Vem aqui, prende no ponto alto e faz mais dois pontos altos aqui dentro. Então, ficamos com três. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e faço mais três pontos altos. Dois aqui e um aqui. Aqui dentro só é que vai ter três correntinhas. Venho aqui e puxo um ponto alto. Uma, duas, três. Vou repetir o trabalho. Um ponto alto preso e mais dois aqui. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois... E três. Agora, voltamos pra quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vai fazer a diminuição aqui também. Dois pontos aqui. Dois aqui. E dois aqui. Vamos fazer mais um, porque essa tem mais detalhes. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vai para as argolinhas. Escapou tudo, gente. Um, dois, três, quatro. Vai para as argolinhas aqui. Um, dois, três e quatro. Uma argolinha. E um, dois, três e quatro. A segunda argolinha. Um, dois, três e quatro. Vamos fazer o processo completo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três e quatro. Agora, trabalha esse lequinho aqui. Um ponto alto preso e dois aqui. Um e dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois pontos altos. E três aqui. Só que, fechando a aranha, é que muda pra três. Três correntinhas. Vem no ponto baixo. Põe um ponto alto. Opa. Três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, é só completar o trabalho. Um, dois e três. Preso aqui. Um, dois, três e quatro. Os seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. e seis, tá? Vamos até o final? Coloquei aqui na mesa. E olha, tá do lado do avesso. Ok? A próxima carreira que nós vamos fazer vai ser do lado do direito, porque ela é a última do trabalho. Então, toda aquela conta que a gente faz no começo, é agora que a gente vê a utilidade dela, quando vocês virem a beleza que vai ficar a florzinha superior. Vai ficar muito bonita com os pontos virados para o direito. Tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o final, porque agora fica só a argolinha da ponta. Então, eu deixei aqui para a gente fazer junto. Então, prendi aqui. Um, dois, três, quatro. Prendo aqui no apoio. Olha, não muda nada. Ok? Um, dois, três, viro. Prendo aqui. Ok? Quando eu vier com a carreira amarela, já tá o meu cantinho aqui prontinho. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E olha o que que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Fecho a primeira aqui. Depois, pego os outros três. Um, dois, e três. Aí, eu fecho os outros três de novo. E aí, que eu fecho tudo. Se não, isto aqui vai ficar muito repentino. E não fica legal. Só que aqui, eu vou fazer até um pouquinho diferente, olha. Depois que eu fechei os três, eu fecho dois e fecho um. Fica melhor ainda. Tá? Então, faz esse fechamento aqui. Agora, um, dois, três e quatro. Ponto alto duplo. Vou fazer três pontos altos duplos e segura na agulha. Um, vamos ver se quatro aqui tá bom? Se ficar muito espichado, eu mudo. Dois. E três. Fecha três, fecha o ponto. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas, acho que tá bom. Agora, eu não me lembro quanto eu pus lá. Vamos pôr quatro. Aí, a gente resolve. Um ponto alto duplo. Dois pontos. Escapou tudo. É, mas eu já vi, tem que ser cinco correntinhas aqui, viu, gente? Cinco correntinhas. Dois pontos altos duplos. Um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Fecha três, fecha tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais outro joguinho de ponto alto duplo. Um, dois, tira uma laçada, tira outra laçada. Fecha três, fecha dois. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último joguinho de ponto alto duplo. Pra quem não sabe direito o ponto alto duplo, é, tira uma laçada, tira outra... Escapou de novo, gente. Hoje a agulha tá de brincadeira comigo. Tira uma laçada, tira outra laçada e segura na agulha. Duas laçadas. Tira uma laçada, tira outra laçada, fecha os três e fecha o ponto. Um, dois, três buraquinhos vão ficar aqui. Agora, eu faço um, dois, três, quatro. Deixa eu ver se quatro tá bom. Não. Nós vamos trabalhar todo esse espaço aqui com cinco, tá? Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui também. Venho aqui, ponho um ponto baixo. Aí, vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos mais um pouco. Duas laçadas na agulha. Agora, começa o joguinho, olha. Um, dois, segura na agulha. Vamos aumentar aqui? Um, dois, segura na agulha. Um, dois, fecha os três e fecha o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Segundo joguinho. Laçada, laçada. Duas laçadas. Tira a primeira, tira a segunda. De novo. Tira a primeira. Apanhei do ponto. Vamos lá de novo. Tira a laçada e tira a laçada. De novo. Tira a laçada, tira a laçada. Fecha três, fecha dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer o terceiro joguinho. Laçada, laçada, segura. De novo. Laçada, laçada, segura. Laçada, laçada, fecha três, fecha dois. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E vai fazer o último joguinho. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Fecha os três pontos e fecha o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. É de três em três. Um. Dois. Fecha os três e segura na agulha. De novo. Um. Dois. E três. Fecha os três, fecha os dois e fecha o ponto. Eu vou fazer a argolinha e vou abrir pra vocês verem como é que ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Senão, não vai alcançar bonito. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Quero fazer cinco, seis. Fazer aqui de novo com vocês, olha. Segura um, segura um, segura dois, segura três. Fecha os três. Aí, pega os outros três. Pega um, pega dois e pega três. Fecha os três, fecha os dois e fecha tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, vem pro joguinho de ponto alto duplo. Olha o charme que fica já com essa carreira. Olha aqui, gente. Olha como modificou da hora que a gente começa, tá? Esse aqui é o tipo, como é que eu posso falar pra vocês? É bico mágico. Ele tá de um jeito, quando ele vai, ele vai finalizando de outro jeito e muito mais bonito. Tá? E essa carreira aqui do lado do direito, gente, ficou muito melhor do que a que eu fiz na amostra do lado do avesso. Ok? Vamos fazer até o final? Eu fiz toda a carreira e agora, vamos juntos olhar se todos estão com quatro no joguinho aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque eu me distraí e em um eu coloquei cinco. Então, dá uma conferida, porque agora nós vamos cortar a linha branca. Acabou o trabalho dela, tá? Quando eu me distraí, eu falo assim, nossa, preciso avisar o pessoal pra tomar atenção aqui. Nesse acabamento aqui deste lado, nós vamos fazer as quatro correntinhas e fechar aqui no apoio. E olha, o espaço que ficou aqui é o mesmo espaço que ficou aqui, tá bom? Um fica mais acentuado que o outro, isso não tem jeito, tá? Mas, o importante é ele ficar retinho aqui. Aqui eu corto a linha, já posso fazer isto aqui, olha. Nós não vamos precisar arrematar esta linha, porque o amarelo vai cobrir. Então, eu já dou umas voltinhas aqui nela, porque aí, quando eu vier com o amarelo, ele cobre e já fica resolvido o problema do arremate desta linha. Ok? Agora, lembra aquela linha que a gente deixou presa, né? No cantinho aqui com o alfinete? Agora, chegou a vez dela. Então, daqui, eu vou pegar e vou cobrir aqui com ponto baixo. Até alcançar a parte de cima. Já aproveito essa linha inicial aqui, olha, e vou... Cobrindo com o ponto baixo e já sumindo com a linha aqui na lateral. É um arremate a menos que eu tenho que fazer e o acabamento fica muito bonito também, porque não vai aparecer arremate, tá? E não vai aparecer ponta de linha também. Então, cubram aqui com ponto baixo, tá? Não tem uma contagem assim, olha, façam tantos, não. Então, vai fazendo ponto baixo aqui, deixando o cantinho bem acabadinho, até chegar aqui. Esse excesso aqui, depois, já pode até cortar, viu? Porque já cobriu bastante. Sempre muito cuidado com tesoura. Eu pareço um papagaio, mas não tem problema. Muito bem. Agora, eu cheguei aqui na correntinha. Na correntinha, quando ela é aberta aqui, nós vamos cobri-la com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, eu aqui coloquei seis. Deixo no critério de vocês, tá? Só deixem ele bem cobertinho aqui. Aqui, eu vou fazer um picôzinho de acabamento. Um, dois, três, quatro, cinco, volto aqui no ponto baixo e prendo aqui, tá? E volto aqui também com um, dois, três, quatro, e prendo aqui também no primeiro ponto. Perdão, no ponto de amarração. Aqui, eu começo. Um ponto alto. Dois, três. No quarto, eu faço um picô. Um, dois, três, quatro, picô. Eu não fiz três? Então, vou mais três. Então, vai ficar um total aqui dentro de sete pontos altos. E um picôzinho no quarto ponto alto. Venho aqui também e fecho com o ponto baixo. Quantos pontos eu vou colocar aqui? Sete. Um, dois, três, quatro. Quatro é o ponto do meio. Um, dois, três, quatro. Picô. Mais três. Um, dois, e três. Vem aqui. Picô. Picô, não, perdão. Ponto baixo. Olha, ele vai dar o acabamento lateral aqui, tá bom? Aí, vamos mais a última. Nós deixamos três aberturas aqui. São as três que nós vamos usar. No outro, na outra flor, eu dou um aumento aqui. Pra quem não sabe fazer o picô direito, vai fazer agora, tá? Então, quatro pontos altos. No quarto, faz o picô. E aí, vem mais três. Um. Dois. E três. Vem aqui, com ponto baixo. Eu vou dar o espaço que eu dei na amostra, vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa, eu refaço. Eu vou dar duas correntinhas e já pulo direto pra cá, olha. Direto e reto pra cá. O que que eu vou fazer? Vamos aumentar agora, pra ver o picô melhor? Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Um, dois, três, quatro. Olha, eu passo aqui e puxo um pontinho baixo aqui na lateral. Um, dois, dois, e três. Completei os sete, venho aqui e prendo o ponto baixo. Aí, de novo. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Picô. E um. Dois. E três. Fecha aqui. Aí, de novo. Um. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Passa aqui, olha. E fecha o picô. E vai mais um, dois, e três. Fechando aqui, o nosso último trabalho aqui. Deixa eu pôr na mesa, pra vocês verem. Olha que belezura, gente. Que encanto que ficou isso aqui. Não parecia que ia ficar. Tá vendo? Agora, vamos passar pra cá, e aqui é só fazer o acabamento do restante. É bico mágico esse daqui. Não parecia, mas... Aqui vai. A quantidade de pontos baixos que a gente colocou aqui, sendo que é apenas o suficiente, tá? Pra deixar a correntinha de baixo aqui, bem coberta. Chegando aqui, coloca o picôzinho aqui. Um, dois, três, e quatro. E fixa bem ele aqui. Por quê? Neste aqui, nós não vamos fazer o picô. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Quatro, deu cinco. Venho neste aqui, um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Faço o picô também aqui, só que esse picô, depois que vocês fecharem ele, vocês vão dar outro ponto baixo aqui. Senão, ele vai ficar feio. Ele vai erguer, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E começa o trabalho que a gente fez no anterior. Tá? Então, o acabamento aqui, ele fica deste jeito, ó. As duas flores aqui. E aqui eu desço correntinha, faço um picô aqui. E aí, é só completar o trabalho. Ok? Gostaram? Vou fazer até o final. No final, não tem segredo, gente. Já vou trazer pronto também. Eu chegando aqui, eu vou descer com um ponto baixo aqui e já vou arrematar as linhas. Ok? Prontinho. Olha que espetáculo que ficou esse bico aqui. Gente, me encantei. É, do original que eu tirei, eu precisei fazer algumas modificações, porque senão, quem tinha, ou quem tem, né, o pano menor, não ia conseguir fazer, porque ia ficar muito complicado fazer aqui no final. Aí, eu precisei fazer algumas adaptações e, olha, me encantei com as adaptações que eu fiz, eu fiquei realmente feliz com o resultado do trabalho. Agora, eu queria dar uma explicaçãozinha melhor na contagem, pra vocês entenderem os múltiplos, né, como que eles foram trabalhados. Então, vamos contar, gente? Vamos contar, que a gente precisa entender melhor. Aqui nesse múltiplo, gente, eu tive que andar por alguns caminhos um pouco diferentes, né, e ele muda um pouquinho, mas não muda o método, tá? O método não muda. O que vai mudar, que vocês vão perceber, é aqui. A base deste bico aqui, ou deste, é dois quadradinhos, não um como o normal que a gente faz. São dois quadradinhos aqui. Então, a minha contagem, eu esqueço o canto aqui e começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E eu paro exatamente aonde foi o número um daqui, olha. Aqui foi um, dois. Quando eu chegar no desenho igual, eu começo de novo. Um, dois, e aí vai. E nós chegamos, então, em múltiplos de treze. Ok? Então, isso aqui já é marcado. Agora, eu vou por os elementos obrigatórios, que são a montagem do último bico e os cantos. Então, começa com esse aqui. Os elementos obrigatórios. Seguindo a regra do crochê, eu parei aqui, olha. Mas eu não posso terminar o meu bico aqui. Eu tenho que terminar, esquecendo o canto ainda, eu tenho que terminar igual eu comecei, com o número um. Que no caso aqui, é um e dois. Então, pra montar o primeiro, o último bico, eu preciso considerar que eu preciso de dois quadradinhos. Então, pro último elemento, pro último motivo, isto aqui é obrigatório na minha conta. Então, dois eu sei que eu preciso. E aí, eu preciso trabalhar o canto. O canto, via de regra, é metade deste elemento divisor aqui, olha. Tá? Esse aqui é o elemento divisor, o que separa um do outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze, onze, dividido por dois, né? Daria cinco e meio, a gente já considera seis. E a nossa primeira tentativa na amostra tem que ser via de regra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se a regra aqui der certo no acabamento, já tá ótimo. Agora, se o canto não fica bom com a regra, ele pode ser menor ou maior que isso. Isso não tem problema. Então, vamos lá. O que vai ter problema é o seguinte. Eu contei seis, né? Esse aqui é o canto direito. Sem piscar, sem respirar, vocês vão no canto esquerdo e colocam seis também. Dá problema se eu colocar seis aqui e oito aqui. Aí, dá problema. Tá bom? Então, é necessário que o canto de um lado seja igual ao canto do outro. Porque aí, eu mantenho a simetria. Qual que é o próximo passo? É somar esses elementos obrigatórios. Seis mais seis mais dois, que é igual a quatorze. Quem concordar comigo, levanta a mão que quatorze é igual a treze, que é o múltiplo, mais um. Então, um dos múltiplos, ele vai ser dividido metade pra cá e metade pra lá. Por isso que eu preciso somar esses elementos pra entender. Então, num trabalho do tamanho que vocês forem fazer, vocês vão lá. Treze mais treze, vinte e seis. Eu preciso do mais um. Então, vinte e sete. Ah, é pouco pra mim. Aí, eu somo mais treze. Dá trinta e nove. Mais um, quarenta. Ó, contagem boa que eu mostrei pra vocês lá no começo. É, pro meu pano é pouco. Quarenta é pouco. Então, eu venho aqui no trinta e nove e somo mais treze. Nove, dez, onze, doze. Cinquenta e dois. Mais um, cinquenta e três. E aí, vocês vão fazendo até chegar na quantidade de caseados que vocês precisam para executar o trabalho de vocês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu ajudo vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!